E o público em geral, ele quer saber de todas as versões, não apenas a versão que seja simpática A, B ou C, também quer saber das versões divergentes. Então não se pode, dentro de critério de isonomia, privilegiar uma emissora em detrimento das outras. Só porque essa emissora que acaba sendo prejudicada é crítica do governo e aquelas que são favoráveis ao governo, elas são beneficiadas. Isso daí viola a isonomia e nós poderíamos até falar de um abuso do poder político e econômico por parte do governo. O que eu vejo é que todas as emissoras deveriam receber verbas públicas da mesma maneira, ser dividido equitativamente em todas as emissoras, todos os jornais, todas as rádios, para que todas elas recebam a mesma fatia de verba pública. Ele não serve nem para papel higiênico. Papel higiênico, aquele rosinha que dá aquela lixada também, lá onde o sol não bate, é melhor que o texto dessa reforma tributária. Não é por número que a gente mede a qualidade do Congresso. Aliás, em se tratando de Brasil, se a gente tivesse 50 propostas a menos votadas no mesmo período, eu ficava mais feliz, porque eram 50 barbaridades e enormidades a menos. Porque antes eles analisassem o que já existe, aperfeiçoassem, tivessem assessorias técnicas, discutissem seriamente. Agora, se eles tivessem aprovado só a reforma tributária, eles iam entrar para a história como as pessoas que viabilizaram o caminho da autocracia no Brasil. Porque a reforma tributária, ela tem um caminho que é certo e a gente só vai saber no futuro, mas ele virá. Nós teremos um governo central, governadores e prefeitos nada mais serão do que interventores do presidente da república. A pessoa tem que escolher se quer ser economista ou se quer ser petista. Eu acho que hoje é mais um dia de reflexão para aqueles que apoiaram o projeto do PT como esse. Há muita reflexão a ser feita. Como é que é possível alguém que tem o mínimo de informação e qualificação apoiar um projeto político que foi montado em cima de uma linguagem de diretório estudantil? Estatística? Esquece a estatística. Bota lá alguém que seja nosso, que construa uma narrativa. E olha, essa é uma das críticas mais leves que se pode fazer ao projeto político do PT. Como é possível que pessoas muito bem informadas, eu pergunto como é possível que economistas de verdade apoiassem um projeto assim? Essa é a pergunta que ainda está pairando no ar. Esta confissão da Carmen Lúcia de que ela não sabe o conceito de democracia me espanta tanto quanto a fala do Dino ontem perguntando existe a liberdade de matar? Quando eu respondi sim, existe, conforme a lei. Mas, por incrível que pareça, não existe a liberdade de morrer. E a gente vai vendo figuras de alto escalão a quem se reputam notáveis saberes jurídicos dando conceitos errados e orando a cena de um país em que um presidente diz que a democracia é relativa. E agora uma ministra do STF demonstra que não sabe o que ela é. Querem impor à sua vontade o seu desejo relativizando o conceito de democracia. Isso é inaceitável, essa passagem do que foi dito pela Carmen Lúcia também em relação ao 8 de janeiro. A democracia brasileira não esteve em risco ali, nós não tivemos na iminência de um golpe de Estado.